A gente tem dois objetivos aí. Um deles é destruir a capacidade militar do Hamas. E o segundo é tirar o Hamas do poder de Gaza. A derrota militar tem um objetivo, que é acabar com os ataques. O Hamas continua atacando Israel. Mas, dada a violência do que aconteceu no 7 de outubro, não basta só minar a capacidade do Hamas para essa vez. O consenso é que o Hamas não pode mais governar Gaza. Você tem todos os outros inimigos locais ali da região, que se olharem que Israel recuou, que está vulnerável, vão tirar vantagem disso. Então, Israel está colocado em uma posição muito sem saída. Porque se avançar, vai ser muito difícil. Não só para os israelenses, para os militares israelenses, mas, óbvio, para os civis palestinos e para toda a comoção internacional. Mas se não fizer nada, aí, assim, simplesmente entregou para o Hamas e para os outros grupos terroristas da região, que Israel é totalmente vulnerável e fragilizado.